Outra testemunha mais enfática da tradição diz que Diná, esposa de Jó, pode ser encontrada no século I da Era Comum, e ainda nessa tradição pode-se ler Jacó habitou na terra de Canaã, e Shehem, filho de Ramor, o Rurita, estuprou Diná, sua filha, e a humilhou. E os filhos de Jacó, Simeão e Levi, entraram e mataram toda a cidade deles pela espada, e tomaram Diná, sua irmã, e foram embora de lá. E depois Jó tomou-a como esposa, e foi pai de seus 14 filhos e 6 filhas, ou seja, 7 filhos e 3 filhas, antes que ele for atingido pelo sofrimento, e depois 7 filhos e 3 filhas quando ele foi curado. E assim como tinham sido os nomes dos primeiros, também foram dos últimos. Aí, o pseudofilo aqui nessa tradição, né, ele foi bem econômico, ele não quis repetir os nomes dos filhos e disse, ah, foi os mesmos nomes dos filhos de antes, foi os nomes dos filhos de depois. Vamos resumir, você vê que a história está bem resumida, mas ao mesmo tempo que está resumida, ela modificou vários elementos. A passagem se mostra interessante em pelo menos duas visões. Primeiro, o autor parece ter dado uma descrição bíblica do modo aberto em relação a Simeão e Levi, então, tomaram sua irmã e foram embora de lá, apontando para um destino. Eles levaram sua irmã para se casar com Jó, alguém de fora do seu povo. Ainda em seguida, o autor vai abordar as duas preocupações. Primeiro, as perspectivas conjugais de uma Diná contaminada, então, esse texto vai tentar resolver a contaminação de Diná, então, casando ela de uma forma exógena, ou seja, casando ela com alguém fora do clã, fora do povo, porque, segundo a narrativa dos textos bíblicos, a ideia era sempre casar, é uma endogamia, ou seja, casar dentro do clã, dentro do povo. Então, aqui, para resolver a contaminação dela, ela não poderia casar com alguém dentro do povo, então, vai ser uma exogamia. Ela vai resolver a contaminação dela, casando ela com alguém de fora, que, no caso, seria Jó. E também vai resolver a questão da necessidade de posicionar a figura de Jó na história israelita. Por quê? Para tentar explicar por que Jó, por que a narrativa de Jó está na Bíblia. Então, eles vão enfiar Jó junto com uma narrativa de patriarcas, fazer ele casar com alguém da família de Israel. Você está vendo que a criação da narrativa de Pseudofilo vai tentar resolver a problemática de Diná estar contaminada e como que ela vai casar. Então, ela casa com alguém de fora, bota Jó na história e resolve a problemática de por que Jó está na Bíblia, se Jó não é do povo de Israel nem de Judá. Então, cria-se uma narrativa imaginária de que Jó casou com Diná, casou com alguém de Israel. Em segundo lugar, o autor vai se esforçar para mostrar, em termos inequívocos, que Diná era a única esposa de Jó. Nesse caso do Pseudofilo, o cuidado na enumeração do total de crianças, tantos antes, tantos depois, com a mesma esposa. E a referência explícita, a reutilização dos nomes, vai mostrar um esforço para tornar Diná como uma pessoa especial. Nos termos do livro de Jó, era tanto a esposa do prólogo, dos primeiros capítulos, quanto a esposa do epílogo, dos últimos capítulos. Então, você vai ver que a esposa de Jó aparece com mais ênfase na narrativa, no começo e no final, exatamente nos trechos que a elite inseriu no texto. Assim, o autor do Pseudofilo vai apresentar uma versão distinta dessa Diná, esposa de Jó. A versão vai afirmar, simplesmente, que Diná era a mulher de Jó. Essa identificação é rasa em dizer que Diná era a mulher de Jó, como a gente vai ver agora, através de outros intérpretes, e vai ser inconsistente em relação a outras tradições sobre Jó. A versão vai afirmar, simplesmente, que Diná era a mulher de Jó. A versão vai afirmar, simplesmente, que Diná era a mulher de Jó. A versão vai afirmar, simplesmente, que Diná era a mulher de Jó. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto